Eu era menino então, assim como era Brasília O Santos era campeão, Natal ainda era em família Gostoso era Guaraná, sair de noite e pescar Dançar, tuiste e sonhar O amor era uma ilusão, sonho de uma vida boa Dançar ainda era paixão, ainda tinha garoa O meu herói do meu chão, farol do meu coração São Jorge contra o dragão Era meu pai, meu irmão Alivia a bola, entrega para sósico Sósico, bracito, o bolso de traseira Tenta passar por galo, não passa Marca falta ao ar Se você procura material de construção em geral Para reformar a sua casa ou apartamento Você encontra tudo pelo melhor preço Nas casas Furano Furano uma em seu bairro Conhaque Paria Na vitória ou na derrota Você comemora sempre melhor Com palhinha O conhaque das grandes montilões Bora na área direita com o normal Abre pra construção Que bela vida sobrenome Chão de bola Dançou perto Veste pela esquerda Levanta na área Balão subindo, descendo Recorre o velho Atenção, botar a grama Arrumou, fuzilou, reforço Gol Gostoso era Guarana Saí de noite pescar Belé, belé Dançar, twist, sonhar O amor era uma ilusão Sonhos de uma vida boa Transar ainda era paixão Belé, belé Ainda tinha caroa Belé, belé Uma beleza de gol Torcida Santista Ele trocou com categoria Na saída de preto Goleiro do Benfica Agora vai buscar Não adianta chorar